Fala, Nascimento Colômbio do Gatos Mais Bahia, tudo beleza? Barbaixo Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez um Top 5 de Aço. E esse Top 5 é um pouco diferente. Não vou falar dos gols mais bonitos, das viradas históricas, dos gols dos últimos minutos, gols de falta, enfim. Eu vou falar de um jogador em específico, o Fernandão. Aguardem que a gente vai fazer esse Top 5 com outros jogadores que também marcaram a época no Bahia. Só que eu preferi começar por ele, né, Fernandão, que mesmo em um curto espaço de tempo, ele chegou pra disputar o Brasileiro de 2013, conseguiu cativar a torcida e hoje acredito que não tenha um torcedor do Bahia que não queira Fernandão de volta ao nosso Tricolor de Aço. Bom, eu separei os 5 melhores lances de Fernandão aqui, priorizei os mais bonitos, mas também tem lances importantes pra vocês poderem matar um pouco da saudade do nosso Fernandowski, que tá fazendo muito sucesso lá na Turquia e já falou que tem muita vontade de voltar ao Bahia e vestir a camisa Tricolor e isso pode acontecer em breve. Ah, pessoal, e dessa vez eu vou estabelecer com vocês uma meta de likes. Pra eu ver se vocês estão gostando desse tipo de vídeos de Top 5, falando da história do nosso Bahia, de jogadores que marcaram a época vestindo a camisa do esquadrão, vamos começar com a meta de 250 likes. Vocês já alcançaram isso em outros vídeos, mesmo sem eu pedir, eu acredito que vocês conseguem facilmente, porque afinal, vocês são a maior torcida do Norte e Nordeste, papai. Deixa o seu like aí que é importante pra gente e é legal que eu vejo se vocês estão gostando desse tipo de material. Sem demora, vamos falar logo dos 5 melhores gols de Fernandão com a camisa do Bahia. Em quinto lugar, tá um gol muito importante, que chamou atenção não só pelo gol em si, mas pela narração de João Andrade, né, que acabou conquistando o Brasil todo. Foi naquela partida contra a portuguesa na Fonte Nova, o Bahia ameaçado de cair para a segunda divisão. E após vencer aquele jogo com o gol de Fernandão, no final do primeiro tempo, após uma assistência de o Alisson, o Bahia foi lá disputar a partida contra o Cruzeiro, que já era campeão, venceu e veio aqui pra Fonte Nova enfrentar o Fluminense já livre de rebaixamento. Veja como foi esse gol, claro, com a narração de João Andrade. O português já vem pro jogo, na mina, bala o Bahia, agora no meio de campo. Vem, Talisca, vem, Talisca, vem, Talisca, miserável, deu certo. O Alisson, o Alisson, bateu, Fernandão, pro gol, pro gol, pro gol, Fernandão. Vem, Talisca, 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 vem, Talis Em quarto lugar, pessoal, está o gol de Fernandão. Em quarto lugar, pessoal, está o gol de Fernandão contra o Internacional. Partida em que o Bahia venceu por 2x0, em que Feijão fez o gol mil do Bahia em campeonatos brasileiros. Não sei se vocês lembram disso. Fernandão pode fazer um belo gol nessa partida. Ele foi acionado na frente, driblou goleiro com um toque sutil, tirou dele e botou no gol, fazendo um lindo gol para o Esquadrão de Aço, que assegurou o triunfo do Bahia naquela partida contra o Internacional. Em terceiro lugar está o gol de Fernandão contra o Botafogo, em jogo disputado no Batistão. A fonte nova não podia ser usada, nem pituasso, e o Bahia acabou tendo que mandar essa partida lá em Sergipe. E o Botafogo começou vencendo, botou 1x0 e o Bahia empatou e virou com o Fernandão. E um desses gols, para mim, foi um belo gol, não tão esteticamente, mas por conta da raça dele. Ele que é um jogador pesado, tem características de centroavante, deu uma arrancada, passou do zagueiro do Botafogo, dominou na frente, chutou forte, sem chance nenhuma para o goleiro. Foi um lance que mostrou, sobretudo, que Fernandão, enquanto vestiu a camisa do Bahia, teve muita raça, determinação, vontade e fez gols importantes para o Esquadrão de Aço. Em segundo lugar está o gol contra o Vasco. Jogo que aconteceu lá no São Januário e logo no comecinho da partida, Fernandão fez um gol cobrindo o goleiro, uma bola alçada para ele. Ficou entre ele e o goleiro, o goleiro tentou sair e antecipar, só que Fernandão foi mais rápido, conseguiu antecipar, deu um toquinho por cima. Depois até sentiu uma lesão ali, mas ficou de boa e fez mais um belo gol para o Bahia. Em primeiro lugar não poderia ser outro, foi uma partida que o Bahia acabou perdendo, mas esteticamente, de todos esses gols, foi com certeza o mais bonito. Foi uma partida em que o Bahia conseguiu bater de frente com o Flamengo, que na época tinha até Hernani, que fez o gol decisivo do Flamengo nessa partida. E o Bahia empatou o jogo nesse momento com o Fernandão. Nesse duelo no segundo tempo, Souza Caveirão acabou entrando também, fazendo aquela torre gêmea ali com o Fernandão. E em uma assistência dele para o nosso Fernandowski, ele bateu forte, a bola foi no ângulo, foi um lindo gol, o mais bonito do de Fernandão, essa curta mais gloriosa passagem do atacante aqui pelo Bahia. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado para você que acompanhou até agora, não esquece da nossa meta de like, só clicar aí embaixo no gostei, e já vai sugerindo aí qual tipo de top 5 vocês querem ver, de outro jogador vocês querem que a gente fale aqui, tem alguma série assim que vocês acham que é bacana, que a gente pode começar aqui no canal também. Comenta tudo isso aí abaixo, que eu vou ler tudo, vou bater um papo com vocês, e a catálica eu achar plausível e interessante. Muito obrigado a você que ficou ligado até agora, não esquece também de se inscrever no canal, de compartilhar com todos os amigos, todos os familiares, tricolores, de nos seguir nas redes sociais que estão aí abaixo, de acompanhar a gente também no nosso site, maisbaía.com, e é isso aí. Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou de primeira. E você? E você?